Votamos a LOA na quinta-feira passada, dia 22, e a LOA foram apresentadas sem emendas, a LOA e ao PPA. Nenhuma delas, a comissão de orçamento composta por dois vereadores de situação e um de oposição, deram parecer contrário, os três assinaram. Então foi porque as emendas estavam em desacordo com o PPA, foram emendas inconstitucionais. Então tivemos que votar o orçamento sem nenhuma emenda de nenhum vereador, votamos da forma que foi apresentado pelo Poder Executivo e foi aprovada. E agora entramos no recesso, fechamos esse ano com felizes desse primeiro ano de mandato, com um ótimo balanço, três audiências públicas realizamos, duas sessões especiais, três tribunas livres. Tribunas livres em Campina, a Câmara tem esse expediente que você traz uma representação social de Campina para apresentar um problema à Câmara, trazer uma demanda. E a gente trouxe isso, trabalhamos com isso também, alguns projetos de leis importantes nossos foram aprovados. Um deles que permite a pessoa surda exigir, quando for participar de alguma palestra, de algum congresso acadêmico, ele exigir que tenha um intérprete para ele poder participar. Muitos surdos que estudam, que fazem universidades, eles não têm acesso a isso. Então foi uma demanda que a gente achou bastante importante, que temos trabalhado com essa comunidade, a comunidade surda de Campina Grande, e a gente aprovou esse projeto agora no fim do ano. Então um balanço muito positivo desse primeiro ano de mandato. E a gente espera que ano que vem só tenhamos a crescer ainda mais.